CAPÍTULO XV A REVOLUÇÃO FRANCESA Em 1792, Dom João assumia a direção de todos os negócios do trono português, em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I. Época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente. A regência se caracterizou por inúmeros desastres no capítulo da administração. Em 1789, estalara a Revolução Francesa, modificando a estrutura de todos os governos da Europa. Depois da sua reunião em Versalhes, no dia 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se transformaram em Assembleia Constituinte e, a 14 de julho do mesmo ano, o povo oprimido e dilacerado pelas flagelações e pelos impostos, derrubava a Bastilha, esfacelando o símbolo do despotismo na realeza. Luís XVI é guilhotinado a 21 de janeiro de 1793. Instala-se a República Francesa sobre um pedestal de sangue, que corre abundantemente nas praças de Paris. A guilhotina decepa todas as cabeças da nobreza. Após a declaração dos direitos do homem e do cidadão, as coletividades da França se haviam entregado àqueles anos de embriaguez no morticínio. Esses movimentos invadem todos os departamentos das atividades políticas da Europa. Todos os tronos se unem, então, para o extermínio da República Nascente. Mas os revolucionários não esmorecem na sua escarniçada resistência. Todas as pessoas suspeitas são decapitadas. O período do terror é a grande ameaça no mundo inteiro. Esse período, porém, se encerra com a morte de Maximiliano Robespierre, no cada falso, para o qual seus excessos de autoridade haviam mandado inúmeras vítimas. Instala-se, em 1795, o diretório de Napoleão Bonaparte. Faz derrubar, em 1799, arvorando-se em primeiro conso. As casas imperiais europeias observam semelhantes acontecimentos, aguardando o ensejo próprio à restauração do trono que a família dos Bourbons havia perdido. A França, após os desperdícios de força na luta fratricida, caíra nas mãos do ditador inteligente e implacável, que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Bonaparte chegara, mediante golpes de Estado, ao cargo supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Sob a sua direção audaciosa, todas as conquistas militares se empreendem. A Europa inteira apresta-se para a campanha ao timido sinistro das armas. Pelas estratégias das generais franceses, caem todas as praças de guerra e o imperador vai catalogando o número ascendente de suas vitórias. A esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levantando-lhes as energias para os bons combates. Irmãos, elucidam eles, ordena ao Senhor que espalhemos a sua luz e seu amor infinito sobre todos os corações que sofrem na Terra. As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre e as trombetas da guerra se fazem ouvir entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. Anjo amigo, interpelou um dos operários da luz naquela augusta assembleia. Estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolam na Terra? Os tribunais se instalam para julgamentos sumários que terminam sempre por sentenças de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós nos mais dolorosos apelos e, enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra presidido pelos ditadores prossegue sempre, como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. Irmãos, explica o mensageiro, o plano divino é o da evolução e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificam sem o concurso desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Traduzem o atrito tenebroso das correntes do mal que conduzem o barco da vida humana ao mar encapelado das dores expiatórias. Os pensadores terrestres poderão objetar que das ações revolucionárias nascem novas modalidades evolutivas no planeta e que múltiplos benefícios se originam das suas atividades destruidoras. Nós, porém, não compreendemos outras transformações que não sejam as que verificam no íntimo dos homens no augusto silêncio do seu mundo interior conduzindo-os aos mais altos planos do conhecimento superior. Se após os movimentos revolucionários surgem no orbe novos aspectos de progresso geral é que o bem é o único determinismo divino dentro do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para assinalar com o sinete da fraternidade da experiência e do amor. Os espíritos das trevas se reúnem para a chacina e para a destruição como acontece atualmente na Terra. Aliando-se as tendências e as fraquezas das criaturas humanas levam-se à mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre. Mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus e as correntes da luz e do bem absorvem todas as atividades anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitadas das trevas. É essa a razão por que mesmo depois dessas ações destruidoras florescerão outros núcleos valiosos de civilização até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica do coração das criaturas humanas até que estejam extintas as vaidades patrióticas para que prevaleçam um só rebanho um só pastor que é Jesus Cristo os seres das sombras terão o poder de arrastar o homem da terra às lutas fratricidas mas ai daqueles que fomentarem semelhantes delitos para suas almas a noite dos séculos é mais sombria e mais dolorosa infelizes de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos porque acima da justiça subornável dos homens há um tribunal onde impera a equidade inviolável a tênis divina conhece todos os traidores da humanidade que passam pelo mundo glorificados pela história a condenação lhes marca a fronte e seus ouvidos ecoam incessantemente as palavras dolorosas caim caim que fizeste dos teus irmãos maldito somente as lágrimas no círculo doloroso das reencarnações tenebrosas lhe abrem uma vereda para a reabilitação nas estradas eternas do tempo dissolvida a assembleia do infinito os amigos dos infortunados espalharam-se pelas sendas terrestres a reerguerem seus irmãos nas lutas redenturas Napoleão prosseguia deixando em toda parte um rastro de lágrimas e de sangue suas incursões em todos os países migrangeavam o espólio miserável das posições e das coroas que o ditador ia distribuindo pelos seus familiares e amigos o século XIX começava a viver embalado pelo fragor das armas em todas as direções Portugal alia-se a Inglaterra resistindo as ordens supremas do conquistador Bonaparte assina um tratado com a Espanha que já se havia dobrado as suas determinações e ordena a invasão imediata de Portugal a Inglaterra com a sua prudência sugere a casa de Bragança a retirada para o Brasil Dom João VI hesita antes de adotar semelhante resolução o grande príncipe tão generoso e tão infeliz é encontrado nas vésperas da partida a chorar convulsivamente em um dos aposentos privados do palácio mas aquela decisão era necessária e inadiável a frota a frota real velejou do Tejo a 29 de novembro de 1807 a caminho da colônia e mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico já os soldados de Junot se apoderavam de Lisboa e de suas fortalezas com ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia contudo os gênios espirituais velavam pelos vencidos e pelos humilhados Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808 depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades o bondoso príncipe encontraria na terra do evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul quando acossados pelas mãos do ferro do ditador a casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reino reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão a bondade o acolhimento e o amor